O curso histórico do líder da RENAM, Afonso de Acama, foi desde sempre caracterizado por uma mistura de sentimentos por parte de vários tratos da sociedade civil e política moçambicana, assim como internacional. Com sua morte, várias correntes vêm revelando alguma incerteza sobre o dossiê da paz duradoura que o malogrado procurava estabelecer com o chefe do Estado, Filipe Nunes. Chamado a analisar as intervenções proferidas esta quarta-feira, alusiva ao velório de Afonso de Acama, o analista político moçambicano Simão Inhambi considera que o discurso do presidente da República foi bem elaborado e acredita que dissipou dúvidas que eram colocadas sobre o futuro do país depois do desaparecimento físico do líder da maior oposição em Moçambique. Cada vez mais coesa, mas mais coesa do que a família RENAM, sai a família moçambicana pelo discurso muito bem elaborado do presidente da República, em que ele mostra os caminhos para frente em termos de busca da paz. As incertezas que estavam instaladas em relação às conversações, ao diálogo que estabelecia com o líder da RENAM como foram todas elas dissipadas hoje, quando dizia que, apesar de ele ter deixado de existir fisicamente, tudo o quanto vinha sendo negociado, tudo o quanto vinha constituir alvo de negociações e conversações entre ele e a RENAM não se singia apenas aos dois líderes, neste caso o presidente Filipe Jacinto Nunes e o líder da RENAM. Existem registros que são importantes para a continuidade. Já sobre a intervenção de Ivone Soares, o analista político julga que foi carregada de alguma emoção que visava revelar a continuidade dos feitos de Afonso de Acama. Portanto, o tom mais alto disso tudo é a questão de que, em honra do nome do seu presidente Afonso de Acama, a juventude que o apoiava sempre, toda a comunidade, a sociedade moçambicana, deve continuar porque a RENAM existe e isso seria mesmo honrar o Afonso de Acama. Então, esse tom foi realmente tudo o quanto a RENAM poderia aplicar para garantir que, neste momento de aflição e de dor, a família RENAM saia cada vez mais coesa. Questionado sobre como deverá ser o posicionamento da RENAM depois da morte do seu líder Afonso de Acama e o alcance da sermona realizada, Nhanbi faz a seguinte análise. Se a RENAM quer sobreviver politicamente, deve continuar com o diálogo que o Afonso de Acama já vinha estabelecendo com o presidente da República para dizer que a forte liderança que o Acama tinha deve, de certa maneira, se refletir em cada membro da RENAM e eles garantirem ao povo moçambicanos que, sim, estão convictos com os ideais do Afonso de Acama e irão continuar. Para tal, a questão militar fica irrelevante porque tudo o quanto o Acama queria é que essa ala militar deixasse de existir, porque nós não podemos existir num país com duas forças militares, uma do Estado e a outra do partido político. Portanto, em honra do Afonso de Acama, os membros da RENAM devem lutar a todo custo que se cumpra aquilo que era o sonho do Afonso de Acama de ver os homens militares que constituem parte da ala militar da RENAM desmobilizados, integrados e aqueles outros que não podem mais fazerem parte do Exército e sejam integrados dentro da sociedade. E será fácil identificar uma figura que possa reunir consensos do ponto de vista político e militar neste momento sensível que a própria RENAM está a atravessar? Por enquanto é muito difícil porque nós fomos habituados a ver duas caras dentro da liderança da RENAM. A única cara que tinha sido vista e era a única que nós conhecíamos era o Afonso de Acama. Agora a RENAM tem o desafio de se refazer e ter um grande marketing político para a exposição do novo líder e ser aceito não só dentro das alas da RENAM, mas sim também dentro dos seus próprios simpatizantes, porque esse é o grande desafio político que eles têm. Enquanto nos outros partidos facilmente consegue-se ver que, olha, na ausência daquele outro líder poderá, há previsibilidade. O que nós não tínhamos na RENAM do Afonso de Acama era a previsibilidade na sucessão do poder. Então fica muito difícil agora, mesmo como analista, fazer uma análise de quem de facto poderá trazer consensos e ser o tal líder para o futuro da RENAM. O que nós podemos dizer é que dentro desse contexto a RENAM tem a oportunidade tranquila de poder eleger uma pessoa capaz de substituir o Afonso de Acama na liderança, uma vez que até estão fora das especulações públicas. Essa cerimônia, como é que olha, foi merecida, era necessário que fizesse um pouco mais a multidão que se deslocou para aquele local e que leitura pode-se fazer? Eu acho que a cerimônia esteve mesmo à altura do presidente Afonso de Acama, o líder da RENAM, e que com honras do Estado e tudo, acho que é tudo o quanto nós poderíamos esperar e como tributo, na verdade, aos feitos do Afonso de Acama. E não devemos esquecer que Afonso de Acama é uma pessoa que faz a transição de duas vidas. Uma, um grande protagonista da luta da desestabilização, em que dentro desse processo criou ódio em não sei, de muitas famílias, que o processo de reconciliação ainda não está completo. É normal que alguns não gostem do Afonso de Acama e isso é bem normal. Mas, entretanto, olhando para o outro lado, também podemos dizer que Afonso de Acama é aquele que, quando tinha que abraçar uma causa, abraçava de uma forma séria. Quando foi o momento de abraçar os princípios democráticos e o processo de descentralização, abraçou esse processo também com maior firmeza e até abdicou-se de luxo para poder defender os seus dias de democratização e descentralização do país. E, portanto, aqui nós não vamos ficar chocados se virmos alguém que não concorda no tipo de funeral que foi concedido ao líder da RENAM, mas também não vamos nos admirar com aqueles que acharem que aquela referência de funeral devia ter sido um pouco mais caprichado do que foi. Porque existem dois tipos de povos que têm dois tipos de sentimentos. Até a realização da reunião magna da RENAM, o SUFUMMAD deverá orientar a formação política da RENAM no momento em que o dossiê da paz está em debate na Assembleia da República.